Se você tem alguma dúvida sobre alongamento de cílios, cola nesse vídeo que eu vou te contar todos os detalhes da minha experiência. Será que os meus cílios caíram? Olá, pessoinhas lindas! Quem aí nunca pensou em colocar cílios ou fazer algum procedimento estético, mas ao mesmo tempo surgem aquele tanto de dúvidas? Será que compensa? Será que os meus cílios vão cair? Eu não contei a alergia da cola? Então, por isso, eu fiz o meu alongamento, testei durante o mês pra vir e falar tudo com propriedade pra vocês. Existem vários tipos de procedimentos no mercado. Volume russo, 3D, tupus e o fio a fio, que no caso foi o que eu escolhi pra fazer. Como eu sempre falo, qualquer procedimento que a gente for fazer é de extrema importância. Que você procure um bom profissional e um profissional que faça aquilo que te agrade. Porque, como existe uma gama no mercado, talvez eu não vou gostar tanto do resultado. Então, é muito importante que vocês não se apeguem em preço e sim em qualidade. E o fio a fio, que foi o que eu fiz, eu vou deixar o arroba da profissional que eu escolhi, que eu confiei, que, por sinal, eu amei o resultado. Ele consiste, basicamente, em pegar o fio sintético e colar nos seus cílios natural. Então, quanto mais cabelo você tem, que é o meu caso, mais vai demorar. Esse procedimento pode demorar, em média, 3 a 4 horas. Nossa, vida! Eu acho que é a parte, assim, que mais me chocou logo do início. Mas, calma, relaxa, que eu fui lá no meu Instagram, pedi pra vocês me mandarem todas as dúvidas que vocês tinham. Selecionei pra esse vídeo ficar bem completinho. E agora eu vou responder várias perguntas que vai tirar qualquer dúvida que você tinha sobre isso. E você já vai logo se jogar e colocar seus cílios, ficar maravilhosa e com a autoestima, ó, lá em cima. Lembrando que tudo que eu vou responder é de acordo com a minha experiência e a forma que o meu corpo reagiu ao profissional que eu escolhi, né? Lembrando, não preço e sim qualidade. Então, bora pra primeira pergunta, que foi muito perguntada. Dói ou incomoda durante ou depois do procedimento? Gente do céu! Eu acho que a parte que mais incomoda é você ter que ficar de olho fechado, porque você não pode mexer no celular. Tem que ficar ali de olhinho fechado esperando as 4 horas até acabar todo o processo, né, de aplicação dos fios. Então, o que acontece, às vezes, é que a colinha, ela pode entrar um pouquinho no seu olho, mas dá aquela ardência rápida e logo passa. Assim, não tive nenhum problema com o cheiro da cola, com nada e depois também, assim, tem um ser estranho no seu rosto. Mas requer alguns cuidados e não aquela coisa, ai meu Deus, isso tá incomodando. Logo você acostuma. Segunda pergunta, qual é o valor e tem que fazer manutenção? Infelizmente tem, porque eu queria colocar e ficar assim, pra sempre, pronto, paguei, é meu, só tiro quando eu quiser. Mas não, gente, os cílios, assim como o nosso natural, né, ele vai caindo aos poucos. Existe até aquela brincadeirinha do dedo que você coloca, faz um pedido, se você nunca fez, você não tem que fazer. Eu sempre fiz essa brincadeirinha, então os nossos cílios, eles já caem. Automaticamente, o que você coloca, ele vai caindo aos poucos. O valor do lugar que eu fiz, porque esse valor pode variar, foi 120 reais e em média dura de 30 a 40 dias e isso vai depender da forma e dos cuidados que você vai ter. Se você cuidar direitinho, vai durar mais tempo, se você não cuidar, vai durar menos tempo. O meu durou em média 32 dias. A terceira pergunta, eu meio que respondi nessa, né, é quanto tempo dura? Falei pra vocês a média de que durou eu e isso vai depender dos seus cuidados, é a mesma coisa que eu falei. Porém, você pode, tipo assim, ai, não gostei e tal, não quero. Você pode voltar no seu profissional e pedir pra ele retirar. De forma alguma, pute você mesmo os seus cílios, porque isso vai fazer com que ele caia. Quatro, quando o lava vai saindo, também já respondi mais ou menos isso, e sim, vai saindo. Você tem que ter cuidado, porque como é um ser estranho no seu corpo, se você não cuidar, pode acontecer de ter alguma bactéria, acumular sujeira mesmo, se você ficar, ai, não posso tocar, senão vai cair. Não, você tem que cuidar de forma, né, bem delicada, mas tem. Então, como que eu faço? Eu lavo com o shampoozinho de bebê, quando eu tô lavando, né, tomando banho. Banho quente, não, porque o banho quente ajuda, né, a amolecer a colinha e faz com que eles caem mais rápido. Então, quando eu tô lavando, né, lá, tomando banho, eu passo o chapuzinho no meu rosto todo, fecho o olho, esfrego, e aí tá tudo certo. Todas as vezes que você lavar, todas as vezes que você pentear, vai cair um ou dois, e isso é normal. Todos os dias cai um pouquinho, e é por isso que chega numa hora que você já não tem quase nada, e tem que fazer a reposição do cílio, se você quiser. Cinco, você vê aquela linhazinha preta? Não aparece a linhazinha preta, é muito natural. Seis, tem gente que fala que depois que tira, arranca os nossos cílios naturais. E é exatamente aquilo que eu falei, vai depender muito do seu cuidado. Você não vai arrancar assim, ai, tá incomodando, eu vou arrancar. Mas, essa coisa dos nossos cílios caírem juntos é totalmente mito, a não ser que você seja uma pessoa que vai vir aqui, vai arrancar. E logicamente, como é, né, natural, algum cílio ou outro seu natural, ele vai cair, assim como ele cairia se não tivesse com o outro sintético aqui aplicado. Tem que passar algum remédio antes ou depois pra não dar nenhuma bactéria? Não! Isso tudo inclui o que eu já falei. É basicamente isso, gente. Cuidado, higiene, limpeza e vai dar tudo certo. Pergunta número 8. É verdade que se passar a mão, sai? Uma coisa que você não pode fazer, hipótese alguma, é coçar o seu olho. E eu, como sou uma pessoa muito alérgica, o que eu mais fazia nessa vida era coçar o olho. Então, de certa forma, pra mim, eu achei bom, porque agora eu me policio, eu não posso, você não pode chegar e fazer isso, você não pode lavar o seu rosto assim. Tem que ter cuidados. É uma coisa diferente no seu rosto. E se você lidar de qualquer forma, ele vai cair muito mais rápido. É a única coisa que vai acontecer. Você pode perder em uma semana, em um dia ou em 30 dias. E a 9 não é uma pergunta, né? Na verdade, foi um desabafo de uma pessoa me falando, eu acho que eu não me adapto. Porque parece que incomoda e eu coço muito o meu olho. Como eu falei, essa também era uma das minhas preocupações, que eu compartilhei com a Keila, que foi a pessoa que fez em mim. Eu falei, olha, eu tenho alergia, eu coço o olho, eu faço isso, faço aquilo, já botei medo nela logo. Mas deu super certo por causa desses cuidados mesmo que eu falei pra vocês. E pra gente finalizar, compensa, Estela. Como eu falei aqui pra vocês, só coisas boas, pra mim, super compensou. Porque a autoestima vai lá em cima, gente. Vocês não têm ideia. Eu quase nem tô fazendo maquiagem mesmo, só pra gravar pra vocês. Então, assim, eu achei que super compensa. Mas se você gosta de se sentir bem, quer levantar autoestima, ou pelo menos faça um teste. E como eu sempre falo, vou falar mais uma vez, não esqueça de pesquisar o profissional. E depois vai aqui nas descrições pra você ler exatamente tudo que pode e o que não pode fazer. Pra gente não estender esse vídeo e ficar muito, muito grande. Também vou deixar o link do meu diário dos cílios assim que sair. Aí você corre lá pra assistir, tá bom? Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Se por acaso eu não respondi alguma dúvida e você ainda falou, mas e sobre isso que você não falou? Pode deixar aqui embaixo nas descrições que eu vou te responder com o maior prazer. E é isso. O vídeo de hoje fica por aqui. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.